de uma operação da Polícia Civil, mais exatamente do Departamento de Combate às Ações Criminosas, Draco. Raimundo Lima, qual a operação, qual o resultado? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Alias. Operação Draco nº 106 foi deflagrada na manhã desta sexta-feira, logo cedinho, e os alvos dessa operação foram endereços ali na região leste da capital piauiense. Inclusive uma região que é meio complexa, a polícia não sabe se é norte, se é leste, futuramente deve virar uma outra região administrativa e jurisdicional para a polícia. Mas essa operação foi deflagrada lá em seis bairros e vilas para combater as ações das facções criminosas. Ainda era madrugada quando os policiais se reuniram para iniciar a operação. O Draco, com o apoio de agentes da FEISP, do DENARC, de policiais militares do BEP e de quartas municipais, cumpriram 16 mandados de busca e apreensão em seis bairros e vilas da zona leste de Teresina. Polícia! A gente tem um processo permanente de monitoramento e como o Draco se baseia muito em um planejamento estratégico, todas as ações são baseadas nesse planejamento que foi elaborado depois que a gente gerou o diagnóstico da realidade das facções criminosas, nós temos um cronograma aqui de ações para serem cumpridas. Mas antecipamos algumas ali para a zona norte, duas grandes operações, com foco na zona norte, que foram coordenadas pelo Draco. Nessa semana é uma demonstração de que se eventualmente acontecer crimes como esses que aconteceram, a gente se antecipa e intensifica ainda mais, sufoca essa criminalidade organizada. Mas a operação dessa sexta-feira foi uma determinação do próprio secretário de segurança do Estado. é que desde o fim de semana tem sido registrados diversos assassinatos ali naquela região. Crimes esses que a polícia acredita estar em todos relacionados e tem a participação de facções criminosas. A sequência de crimes começou a partir da morte de uma mulher de 53 anos na noite do dia 31 de março no residencial HBB. Ela foi baleada quando estava na frente de uma residência. Foi socorrida, mas morreu no hospital. No dia seguinte, um casal teve a casa invadida no bairro Arueiras e foram alvos de oito disparos. Roniel Gomes de Oliveira foi atingido por cinco disparos e morreu no pronto-socorro. Na noite da terça-feira, dia 2 de abril, Valdeci Silva Souza, 52 anos, foi morto a tiros dentro de casa, no bairro Nova Teresina. A operação desta sexta-feira prendeu dois suspeitos envolvidos com facções criminosas e que vão ser investigados se teriam alguma participação nesses crimes. O objetivo principal da operação de hoje foi coletar informações, coletar dados para trazer ainda mais robustez para esse trabalho de combate às facções criminosas, subsidiar futuras operações e também auxiliar na elucidação desses outros crimes, sem falar também que essas ações têm também esse viés de prevenção. O Draco tem esse olhar muito atento, valorizando muito a coleta de dados, a coleta de informações, essa base que para a gente é um pilar fundamental, que é a atividade de inteligência e esse processo de monitoramento permanente. Essa operação de hoje é consequência de uma série de investigações que têm sido feitas pelo Draco em toda a região da cidade e quando acontecem alguns eventos que fogem à normalidade, claro que o Draco intensifica um trabalho ali naquela região onde acontecem essas ações criminosas. Isso foi exatamente o que aconteceu aí nessa região ali entre o bairro Pedra Mole e a região ali do Nova Teresina, locais onde foram registrados aí uma série de assassinatos ao longo da semana.